Fala meus amigos! Acabei de sair do dentista Ai ai ai, agora vamos pra casa Tempo de chuva, frio Aí tá frio, 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 frio Ai, tu é louco Eu ia lavar o caminhão, não sei se vai dar coragem Eu ia lavar o caminhão Tava pra me pôr as antenas Só que ontem do carregado Eu esqueci de pedir pro cara tirar as antenas Tirar a porta pra me pôr Então as antenas não vai dar de boa De colocar, eu vou fazer o Quero ver se passa o suportezinho pra botar a placa Na eco lá Pra cima lá, fazer dois ferrinhos É o AD News daqui Ele tem os dois portezinhos que tinha a minha placa No caminhão dele, tava aqui Então acho que eu vou pegar Se eu não achar nenhum ferrinho Pra fazer o suporte, eu vou Pegar pra, pegar o do caminhão dele Não fala assim Que eu vou filmar Fala agora Fala Já esse aqui ficou tensão É? Não, não dá pra fazer retinho só né Aqui é porque já tava dobradinho assim Bota lá, do outro lado Eu sei, cara Vou pegar a placa Vai dar certinho, cara Aqui mesmo? Não, vou pegar a placa Mas fiquei assim Esse bagulho Eu não sei porque que eu botei esse caminhão tão pertinho aqui Agora o cara fica sofrendo aqui Vai dar errado pra ver? Eu fui descarregar lá na GR Aí o pneu da empilhadeira murcha O cara falando Não, vai furar Vai furar o pneu Vai furar o pneu Fala de ser negativo Falando que vai furar o pneu Filha do câncer Ah, você tem que clavar essa motina Deus livre Eu tô a fim Quer pra quê? Eu te vendo Eu tô a fim de jogar fora Eu tô a fim de jogar fora Eu odeio Eu odeio Aí, ó Quem tem dinheiro tá aí, ó Eu, meu dinheiro foi tudo É, ó Aquele dia eu não sei porque que tu não pegou Tu procurou nessa caixa Estava naquela ali, ó Já vai Já vai Eu tenho teu pau, hein Foi zerado, hein Vou tirar todas essas coisas aqui Não vou botar mais nada Nada, nada, nada Sorte que eu tenho um auxiliar, né? Ah, mano Ah, sei, já Tem que tirar essa roupa, não adianta Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta Nutella É, eu tenho que lavar essa botina Oita fedor da desgraça Fedor da pertaferra Cara, não fala assim Não fala assim Não fala, não fala assim, cara Então, ontem eu marcando lá na verneca E eu tava ganhando assim E eu de em pé subiu o cheiro do chileque Falei, nossa senhora do céu Nem sei se tem salvação Essa botina Cê tá doido Foi ranado, não tá empolgado Chegou de madrugada E foi lavar o caminhão No frio do ca... Tava só de... Tava só de regatinha Aqui? Ah, é, é Tô botando no meio aqui, né O cara É, mas tá... De cabeça pra baixo Só pra ver disso Aí, ó Aí, ó Aí Só que tem que ficar mais alto, né Aí, ó Não, não, não Pode deixar aí Aqui Pode deixar aqui o quê? Tem que ir aqui, ó A altura dela é essa Agora mede aí no buraquinho Ô, e acharam o carro, turma? Não acharam, tem nada Não acharam Não acharam Aprendiz do Mike Pintura? Tomps Pintura Tomps Pintura Aí, ó Dá um salvezinho aí Como é que é teu nome mesmo? Marciano 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 é do... Marci? Pode ser Pode ser Eai, eai, eai Ó, Tomps Escorreu ali, cara Que escorreu? Ali, ó Fez uma poça, lembra? Nossa É fosca isso aí Não é brilho, é isso Vê aí A tampa ela é fosca, pelo menos Ó Fosca 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 Já vai fosquear tudo E eu vou ver também dentro, né? Ah, tu brilha, né? Brilha, né? Brilha, vagabundo Sabe que era botar a vinha, né? O que? Botar a vinha, Patinho Botar a dessa roupa aqui Cê tá bom E agora vamos furar com o quê? Com os dentes? O quê? Não tem broco? Por isso que eu falei Vamos furar Tá, né? Entrou, né? Ah, é verdade Agora eu te entendi Entendeu, né? Agora eu entendi Agora todas as peças se encaixaram Mas tinha um potinho desse aqui de broco aqui Um barco desse Será? Não entendo Ele leva tudo Aí fica difícil trabalhar Como é que o cara vai fazer esse bagulho? Oh O que que tá cochichando? Ah, cê é curioso, cara? Quer direitos autorais? Tem que te filmar Quer direitos autorais? Tem que te gravar, então Ah Ah É, o outro não é Eu falei que ele era cupimzão Comeu dois motores em um ano É três Cupim de três antes Comeu o outro em outro lugar? Uhum Começou, cara Caralho, tem que filmar Passei uma trabalheira Pra fazer o suporte Duas horas pra fazer o suportezinho Aí Aí Nossa Ficou torto Pera aí Pois é Aí, ó Não Mas ficou tesão, cara Hã? O Allen aí Como é que é? Marciano Não é Allen Alenta aqui, ó Aí Meu Deus do céu Se não é trabalhado Se botando plaquinha não vai passar a fome Amanhã toda Vou fazer uns suportezinhos Hã? Não, não ganhava pra cachaça Isso que eu bebo pouco, né? É, mas ficou tesão já a plaquinha Certo mesmo era colocar a minha, né? Mas dá pra revisar, né? É revisar um pouco É seguir um pouco, ó Não É aí, ó Aí Bem O caminhão tá um pouquinho torto O caminhão O caminhão tá torto, né? Assim Ele tem uma placa torta pra acompanhar o caminhão Não, não é, mas Deixar a placa certa Que daí acompanha a altura do caminhão Carga bom por causa disso, ó Tem um rolo de arame e um alicate É igual a fusca, né cara? É Tá feita a cagada Agora o certo mesmo era te ajudar a lavar, né? Ó, lá naquele 51 maior Ofa! 51? Sério, como é pra lavar lá? Tá rodando? Tá rodando? Tá rodando Tá rodando? Então leva lá pra revisar a bala Primeiro mesmo a nossa chave, né cara? É Primeiro mesmo a nossa chave É, tem a chave, Titi, Titi, né? Tem um mostrão desse aqui dá certo aqui, né? Peraí Essa aí apertou Só esse aqui que tá rodando Vai Aí tá bom Bem altíssimo, impossível, tá bom? Meu Deus do céu, Pia Tem que dar uma trocadinha, né? Não, é retão assim pra parecer bem Tchau, obrigado Tá? Nome de gente, né? Fazer o quê? Não é a patroa, né? Não tem o que fazer Tá feito Não é vontade Ali é que eu vou botar o parafuso depois Bonitinho Não esse Olha os parafusos aí Olha os parafusos É, tinha Mas não tinha a ferramenta certa Olha, cadê? Esse aqui não tem? Deixa eu ver Meu Deus do céu Aí Tu nem lavou o bagulho, né? Eu falei pra pintar, né, cara? Pintar o quê? Aí, cara Pintar no negócio sujo Tem que lavar primeiro, né? Aí, agora ficou bom Agora tu conseguiu o Oscar Luana Eu queria cortar e separar a barrinha aqui, ó Tirar três dedos, ó Tá ligado? Quando era alto, né? Agora tu não vai mais andar nessa altura Que bom Eu não me incomodo mais Eu gosto de não me incomodar com guarda Tá? Tu quer se incomodar com guarda? Não Não é eu Ah, tem que arrumar esse pneumático ali, cara Olha lá Tá encostando no chão, quase Vai morrer um cara Tentar a gente tirar um parafuso, sabia? Meu Deus Pagando esses caras aqui pra nada Os caras botaram o parafuso de um lado aqui E não botaram os outros lá Ei, ei, ei Ei, ei É cada um, Tiago Oh, oh, oh Filma nós aqui agora Não, não Achei em câmera mesmo Aí Hã? Deixa eu parar tudo Deixa eu parar tudo Não, viu? Não, não sei, viu? Não, não sei, viu? Não, não sei, viu? Não, não sei, viu? E aí Arraixar tudo Isso é graça, ó Não estou levando por lá O cara não, né? O cara gosta de... Feio de novo Viu, né? Não, eu não fez pegadas, né? Pô Pronto É preguiça, cara Vamos lá Meu Deus do céu Que mão de obra, cara Ah, você é burro, cara Tá realizado? Tá realizado, né? É, furou? Realizou o sonho? Você fez o serviço certo, né? Ah, eu certo É, eu estou no meu carro E agora? Cadê os outros pregos? Ó, estamos no chão lá Minha mãe, você deixou um ir Fura o pneu e fala Liga pro Márcio Meu Deus do céu Você tá ficando louco Tu furou meu pneu É, quase que passou A cabeça do prego Filma aí nosso cameraman agora De novo E aí Seis A ран-o � Quem quiser contratar os nossos serviços aí, tamo aí, temos o camera man e tudo mais. Você é morrido que passa foda, né? Aí, ó. Agora é só botar o meu nome lá, Murilo, GBN, tudo certo. Né? Né, Thomas? Isso aí. Chama. Já mudou a cara do Fordinho, mais bonitinho.